Exame Nacional 2017, Época Especial, Grupo SES. Pergunta 2 do mesmo grupo. Qual das seguintes figuras pode representar a mesma porção da corda um quarto de período depois do instante T? E esta pergunta é muito importante porque há muitas dúvidas nesta. Então, eu tenho que ver. Neste ponto P, podemos ver várias coisas. Um quarto de período é esta parte assim. É assim, quase um triângulo. Este é um quarto de volta. E um quarto de tempo depois, a onda como está a dirigir-se para a frente, começa a aparecer a onda assim para baixo. E um quarto de período dá a onda assim para baixo. Se eu faço novamente, a onda está a andar, a onda tem de aparecer desta forma. Aqui. Vamos lá. Vamos tentar ver o que acontece nos outros exercícios. Primeiro, o que é que podemos ver? Um quarto de período, o ponto P tinha que estar em baixo. Ele está aqui no máximo. Então, ele não pode estar aqui em baixo. Ele aqui atravessou, isto é, meia volta. Ele está aqui em baixo. Não seria esta. E aqui ele continua numa mesma posição. Vamos ver o que é que está a mudar aqui. Eu tenho, neste... Então, esta é a resposta correta. Aqui é um quarto de período. Se a onda continuasse assim, aqui seria meio período. Aqui é um quarto de período, que ela está a andar. Aqui é mais, mais. Está a aumentar. Aqui, meio período. A onda teria andado. E a partícula está sempre à mesma distância. Aqui seria a partícula P. E vamos ver qual seria este. É este exemplo aqui. Bem, este representa meio período, depois da onda ter avançado. A onda estava assim. Este aqui, como a onda está igual, andou um período, uma oscilação completa. Ela está igual. Este ponto, o B, A linha B vai continuar mais um pouco assim até cima. E aqui são três quartos de período. A onda avançou aqui três quartos de período. Vamos confirmar. A onda estava nesta posição. Aqui era o ponto que estava o P. Ele foi até este ponto aqui. Então, um quarto de período. Meio período, três quartos de período. O ponto. Mas a estratégia muito importante é fazer para trás. É ver a onda avançar para a frente. E tem que continuar a desenhar a onda para trás. Vou fazer aqui novamente. Então, como a onda avança, ela vai avançar esta parte e aparece-nos aqui, então, esta nova onda. Assim. A onda tem de ser assim. Por isso, é a resposta A. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Passem também no Discord do Estudo FQ. Interagem lá com outros alunos. Vejam outras dúvidas. E até o próximo vídeo. Tamo juntos.